Lucas capítulo 15 versículo 11 diz assim a palavra de Deus e disse um certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai pai dai minha parte da fazenda que me pertence e ele repartiu por eles a fazenda e pouco dia depois o filho mais novo ajuntando tudo partiu para uma terra bem longe e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo uma vida dissolutamente e havendo ele gastado tudo houve naquela terra uma grande fome e começou a passar por necessidade que palavra tremenda querido eu queria conversar com você com você e compartilhar as nossas decisões erradas ela traz grandes consequências esse relato aqui ele fala a história do filho pródigo o que significa pródigo pródigo significa aquele que gasta tudo aquele que desperdiça as coisas que ganha então pródigo significa isso aquele que que esnoba aquele que estraga aquele que devora tudo aquilo que estava sobre as suas mãos querido é interessante notar aqui nós aprendemos alguma coisa algumas coisas a primeira coisa que nós aprendemos e precisamos entender nessa parábola é que decisões erradas traz grandes consequências é a primeira coisa que eu aprendo e a primeira coisa que nós devemos aprender nessa parábola porque aquele jovem ele tomou uma decisão errada uma decisão errada e ele sofreu sabe o que isso significa querido quando nós tomamos uma decisão errada uma decisão por emoção uma decisão sabe no supetão essa decisão pode trazer consequências graves para nossa vida a consequência que ele teve na vida dele foi que ele sofreu ele foi para uma terra que ele não conhecia a bíblia diz uma terra bem longe e ali ele viveu uma vida dissoluta uma vida sem temor uma vida desregrada quantas pessoas estão vivendo uma vida desregrada e muitas das vezes eles acabam tomando decisões errada e essas decisões erradas ela vai trazer consequências para nossas vidas então querido o que nós aprendemos aqui nós aprendemos que nós temos que ter cuidado com as nossas decisões nossas decisões sabe antes de tomar uma decisão ore a Deus antes de tomar uma decisão consulte a Deus se é da vontade de Deus porque a bíblia diz que nós podemos fazer planos mas a palavra final ela vem de Deus outra coisa que nós aprendemos aqui nessa parábola é que nós só vamos descobrir nós só vamos saber que o lugar aonde nós estamos é bom quando nós sairmos e formos para outro lugar e lá começarmos a sofrer muitas das vezes tem muitos jovens tem muitos filhos que sai da sua casa quando ele está prematuramente e vai viver em outro lugar e muitas das vezes ele só vai descobrir que a casa de papai e de mamãe era bom quando ele tiver sofrendo quando ele te passar por necessidade quando ele tiver vivendo numa escassez de dificuldade foi isso que aconteceu com esse jovem aí ele vai dizer eu era feliz e não sabia quantas pessoas estão falando essa frase eu era feliz no lugar aonde eu estava e não sabia porque porque ele saiu do lugar que era bom e foi para um lugar que ele depois descobriu que era ruim foi isso que aconteceu com esse com esse com esse filho que foi embora ele deixou a sua casa achando que essa a sua casa era ruim ele foi para uma terra que ele não conhecia e lá ele começou a passar necessidade ele começou a passar fome e lá ele descobriu que a casa do pai dele que aonde ele vivia era um lugar bom ou seja nós só conseguimos descobrir quando um lugar é bom quando nós vamos para outro e lá nesse outro nós começamos a sofrer e aí a gente vai descobrir como esse filho descobriu a casa do meu pai era muito bom talvez ele começou a dizer isso e a bíblia diz que ele começou a sofrer ele começou a passar necessidade sabe querido eu aprendo aqui que nós temos que ter cuidado com algumas decisões que nós vamos tomar fique com essa palavra no seu coração tenha cuidado cuidado com a decisão que você vai tomar cuidado com a decisão que você precisa tomar essa decisão ela pode trazer consequências talvez para você para sua família se você for casado os seus filhos que fica essa palavra no nosso coração tenha cuidado na hora de tomar a decisão a decisão fica com Deus eu quero orar por você pai em nome de Jesus nos ensina a tomar a melhor decisão nos ensina a tomar uma decisão que a nossa família não possa sofrer que nós não possamos que nós não podemos vir a sofrer mas que tu venha ser conosco na hora de tomar essa decisão a pai nome de Jesus fica conosco nos dá a orientação na hora de decidir aquilo que precisamos decidir nós precisamos de ti porque de nós nós não sabemos nada o que fazer mas quando tu nos orienta tu nos dá certeza e convicção de aquilo que nós estamos tomando é a decisão certa então por isso meu irmão fique na paz tome a decisão certa em nome de Jesus amém querido você que ainda não é inscrito no nosso canal sabe cada dia que se passa nós estamos alegre com Deus felizes também com você que muitas pessoas têm se inscrevido no nosso canal mas continue você que ouve o nosso canal continue a se inscrever porque todos os dias Deus tem uma palavra para você Deus ele fala contigo deixa o seu like o sininho da notificação e também vamos compartilhar com outras pessoas deixa nos comentários a sua oração se você precisa de oração meu irmão deixa aí que nós vamos estar orando por você nós não brincamos não é mentira o que nós falamos nós oramos de verdade por você eu tenho uma esposa que intercede por você nós temos uma lista de oração que quando você pede a sua oração nós oramos por você fica na paz Deus te abençoe Deus é poderoso amém Deus te abençoe 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 Deus te abençoe